Atenção eleitores para o B17, as 17 besteiras da terceira semana do governo Bolsonaro. Atenção eleitores para a terceira semana do governo Bolsonaro. Atenção eleitores para o governo Bolsonaro. Atenção eleitores para o governo Bolsonaro. Tem uma turma que fica dizendo que eu sou o guru do governo Bolsonaro. E eu sou o guru dessa porcaria. Eu não sou o guru de merda nenhuma.